He-he! Traz o bezerro! Quem é esse cara? Ei! Capeta do céu, rapaz! Vai devagar, meu filho! Eita, bomba da pé! Você esqueceu que sou eu aqui, né, véi? Ha-ha-ha! Pá-pá-pá! Ah-ah-ah! O jogo é ser! Pula! 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 O Zinho! Os outros! O moleque salveu! Eu salveu! Agora sou eu e você, meu gostoso! Pula! 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 Ela, 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 ela tem um instrumento, ela não, ele não corre... Eu sou um cara, né? Olha pra mim aí! É, tu é um alemão, tu parece um alemão! Então quer dizer que você é minha puta, né? Não! Sim, ele falou que era pra ter cuidado com alguma coisa, era o quê? Opa! Olha o bicho pegando! Sua dessa! Entra lá, Caio! Não, você primeiro, você tá fazendo vídeo! A tela tem que ser pro de você! Ele falou pra ter cuidado com o quê, caralho? O que foi que ele falou pra ter cuidado com o quê que eu não sei? Ah, ele falou com o tal de slap! Slap é dormir, mano, ter com medo do sono, mano! Ali eu tô vendo ali o desgraçado ali, ó! Aonde, porra? E aí, na porta aí, ó! E aí, caralho! A zoada que ele faz é que dá medo! E aí, o bicho tá vindo pra mim, mano! E aí, o bicho tá vindo pra mim! Ai! Tem que ter cuidado! Mano, corre aí, corre! Corre, viado, corre! Que eu vou botar dentro de casa aqui! E tá botando o cara aqui! Acho que eu morri, Caio! Agora o bicho tá rosnando aqui, bora ali Calma, o cara tá no segundo andar, viado Você falou que o cara pegou uma vaga no segundo andar, tá ligado? Pelo que eu entendi o que você falou Vai lá na cozinha, vê o que tá dentro aí Vamos junto, pega na minha mão, vamos embora Pera aí, vai devagar, vai devagar Vai devagarzinho, amigo O negócio é no segundo andar, você tá ligado, né? Pois é, eu tô vendo aí, eu tô vendo aí Ê, ê, tá aqui na frente Ó, ela não tá vindo pra cima, não Caralho, é um boneco, velho, é um manequim Vai lá, vai lá, cara Diriga a luz, diriga a luz, Vitor Mas eu vou, eu vou dar a luz ligada, o bicho tá vindo pra cá, caralho Corre, 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 caralho Eu troquei na parede Eu troquei na parede Filha da puta, começou a andar do nada, vai tomar no cu, meu irmão E aí, como é que a gente vai passar dessa merda aqui? Bora de novo Não, eu tô corajoso, Adão, eu tô corajoso Tá bom, liga o controle aí, pô Liga o relógio do MaxT e vamos embora Acho que tem que deixar a luz focada nele, pô Quando eu desliguei a luz, o bicho veio pra cima Acho que ela sumiu, mano Ela tá rosnando aqui no ouvido É, mas por que que eu tô indo na frente mesmo, Vitor? Vai lá Vai, viado Que o primeiro é uma caceta Não Então, bicho, dá uma distância aí de mim Porque quando eu começar a correr, eu não quero saber nada não, velho Tem alguém aí? Tem algum aí? Tem não, tem não, tá tranquilo, tá limpo Olha o quarto aí que eu vou olhar o outro Você olha o quarto aí Não, você olha o primeiro, olha o segundo Vai lá Nada Segura o cu, segura o cu Aqui tá limpo, aqui tá limpo Tem um, tem um aviso aqui pra ler, tem um aviso aqui pra ler Tá tranquilo, né? Assim e onde ver o último gostos, vai, tiver um aviso aqui pra ler, tem um aviso aqui pra estar disponível no meu aviso aqui pra ver qual era o outro aqui E não tem nenhum outro opício, você vai ter que ir para um motel. Caralho! Chega em minha casa, não, eu não posso cobrir todos esses estandes. Ele falou alguma coisa aí que tá estressada e lascou pra nós aí. Cali, eu só de quarto. Não. É isso aí, pronto. Bora. O stream na frente, o stream na frente. Calma, calma caralho, que porra é isso aqui? É! Vou ligar daqui! Corre filha da puta! O cara tava ali viado, vai tomar no cu, meu irmão. Vamos embora, vamos sair daqui. Caralho, que fogulinho escuro, tu vai tomar no cu, meu irmão. E aí, vamos embora? Bora aí. Rapaz, mano. Eu não quero ir na frente mais não, quem se lascou foi eu. Tu trouxe o picho pra mim. Cali, obrigado pela recomendação, véi. Tá, cara. Ele vai dar poço, meu irmão. É, mano, meu boneco é aleijado, mas ele não consegue correr não, mas ele balança as cabeças pro lado. Bicho, já tá zoeiro aqui, velho. Taca, desgraça, menino. Quem é que tá aí? Quem é que tá aí? O bicho já chegou. Eu nem cheguei nesse carro. O cara tá gritando. Mas tem nada aqui, Mome. Mome. Você é primeiro, hein? Você é primeiro, hein? Tenha calma, velho. Nem é só assim, não. Que a banda toca, não. Tá achando que é... O cara tá aqui, velho. Corre, 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 Calil. Corre, Calil. Corre, pô. Delegaloo, delegaloo. Vamos embora. Quem é que vai entrar ali? Eu que não vou. Eu que não vou. Você é primeiro. Caralho, que foda de jogar isso que ninguém dá na casa, caralho. Dá pra fazer uma série aqui. Pelo amor de Deus. Cara, não tem nenhum... Tem nenhum... Um porreto pra dar uma pancada no bicho, velho.